Vamos ver, vamos começar o programa mostrando aqui para os nossos telespectadores como é que foi a movimentação ontem, né? Nos cemitérios, aqueles que foram prestar homenagens para os seus entes queridos. Vamos acompanhar. Há 17 anos, a funcionária pública Maria Leda repete essa cena ao visitar o jazigo da filha, que partiu aos 6 anos de vida. Só saudade muita, né? 6 anos ela partiu. Mas hoje ela é uma estrela. Ela está torcendo por nós. A movimentação de visitantes no cemitério Parque Crematório Jardim da Ressurreição, um dos mais tradicionais da capital piauiense, começou cedinho, por volta das 4 horas da manhã. No local, foi preparada uma vasta programação com a celebração de missas, música ao vivo, entre outras atividades, para atender aqueles que vieram prestar suas homenagens nesse dia dos finados. Desde as 4 da manhã, que a gente está aqui em aberto, para todos os nossos clientes. E tem em primeiro mão, já aconteceu a missa de 7 horas. Agora, às 10 horas da manhã, a gente tem outra programação de uma missa com o Padre Osório. Nós temos a estátua viva também, que está presente aqui, para os clientes poderem tirar foto, homenagear todos os seus entes queridos. Vamos ter homenagem campal com o Padre Osório também, na entrega da coroa para todos os nossos falecidos campais e todos os familiares que estão presentes aqui. A data é reservada para homenagear aquelas pessoas que já se foram. A expectativa da administração do cemitério é receber cerca de 25 mil visitantes durante todo o dia. Estamos muito bem preparados, com 50 homens de manutenção, mas 50 pessoas de segurança também, como vocês podem ver. Então a gente se prepara para esse grande dia, que é o dia de finados. As pessoas vêm orar pelos seus entes queridos. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver sem dor. Um dia de muita saudade e de muitas homenagens.